Motoristas estão indignados com a situação do asfalto da MGC 146 e da LMG 877. As vias têm ficado ainda piores com as chuvas constantes, pistas escorregadias e buracos. Uma combinação que nem sempre traz um bom desfecho. João Alfredo mora em Poços de Caldas, mas sua família é de andradas e frequentemente passa pela rodovia. A estrada, na verdade, ela não está ruim, certo? Se existem vários buracos fundos, por exemplo, quatro ali, três ali, dois ali, acredito que, por exemplo, um dois dias de serviço, eu acho que eles fazem essa tampa, esses buracos, sabe? Eu acho que a vida humana que está em jogo, não é verdade? Eu acho que isso aí precisa arrumar o mais rápido possível. A gerente Suelen mora em Andradas e utiliza a MGC 146 todos os dias para ir e voltar do trabalho. Todos os dias, dois, três carros parados. Por quê? Furou o pneu ou quebrou devido à cratera. Não é um buraco, é uma cratera. Não tem como você desviar do buraco. Você tem que passar dentro dele, de tamanha a proporção que se tomou. Está, assim, extremamente perigoso. Pessoas que vêm à noite porque de dia tem um movimento maior. Mas à noite, se a pessoa está em velocidade, é perigoso capotar o carro ali mesmo, porque o buraco está extremo mesmo. De sábado e domingo eu venho de carro. Quem vem todo dia de carro, provavelmente está tendo danificação no carro. Outro local que tem sido bastante comentado por condutores é a LMG 877, mais conhecida como rodovia do contorno. Diversos motoristas relatam que carros já tiveram os pneus furados e problemas com a manutenção devido aos buracos. O Fábio é ciclista e utiliza as rodovias diariamente. Ele relata os perigos. Ali, depois do cemitério e do parque, é um estrago muito grande no asfalto que merece uma atenção rápida mesmo das autoridades, de quem tem competência, para arrumar. Porque, pelo que eu vi, a iminência de um acidente é constante. Porque os veículos passam, tem a velocidade normal, mas tem veículos que passam, condutores, com velocidade acima do que é permitido. E quando vê, depara com os buracos daquele. Então, a gente assusta. É necessário uma recuperação desses asfaltos e mesmo a sinalização também. Bem, observei muito mato nas laterais da pista, algumas placas totalmente escondidas, né? E as placas estão ali justamente para orientação, né? As rodovias passaram a ser administradas no início deste mês pela concessionária do Sul de Minas. A concessão é para 30 anos. Nossa equipe esteve aqui na MGC 146, o local relatado pelos motoristas, e constatamos que, por hora, os problemas foram solucionados. Em nota, a concessionária afirmou que a primeira etapa do contrato de concessão, que terá duração de 24 meses, é destinada aos trabalhos iniciais que correspondem aos serviços de correções funcionais, incluindo intervenções nos pavimentos, nas drenagens existentes, revitalização da sinalização e limpeza das áreas laterais, visando melhorias nas condições de viagem e ampliação da segurança viária. Esses trabalhos serão realizados em todas as rodovias concedidas. Ainda de acordo com a nota, outras rodovias como a MG 455, CMG 146, LMG 877, MG 295 e BR 459 também contarão com trabalhos de conservação ao longo desta semana, porém, sem a necessidade de bloqueios no trânsito. Nesses locais estão previstos ações de tapa-buracos, limpeza de pontes e roçada.